Fala pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é... Essa pessoa vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Exatamente isso. Traga a energia dessa pessoa pra cá, a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem um carinho. Então, opção 1, Nossa Senhora Aparecida, opção 2, Santa Bárbara, opção 3, Nossa Senhora de Fátima, opção 4, Santa Catarina. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa, tá bom pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, para que você possa ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo lá, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá bom? A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Deixe o seu nome aí na corrente de oração para Nossa Senhora Aparecida, venha fazer parte do canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente, tá bom? Agradecer também a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho e tem participado do canal. Viva a Nossa Senhora Aparecida, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mentaliza esse ser de luz aí, pessoal. Será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Muita gente que não está com a pessoa querendo aí que a pessoa volte para a vida, né? Muita gente querendo. O canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, tirar o conselho também. Muita gente pede o conselho dos anjos, eu não tenho tirado, né, pessoal? Vou tirar aí o conselho dos anjos para você. Para você que escolheu a opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado aí os novos inscritos aí, muita gente se inscrevendo no canal, Muita gente gostando bastante. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 1 da nossa poderosa, maravilhosa, deliciosa, linda, Nossa Senhora Aparecida. Deliciosa com respeito, né, gente? Não é? Senão as más línguas vão falar ele. Tudo que é bom para mim, eu falo que é delicioso. A vida é uma delícia, entendeu? Vamos lá, então? Para quem escolheu a opção 1? Como essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? E se ela vai pensar? Vai pensar sim. Vai pensar, então, uma sorte grande com você? Vai pensar, então, uma oportunidade sim. Muitas pessoas que estão vendo esse montinho aqui, como eu falei antes, vocês querem que a pessoa volte para a sua vida. E vejo aqui a pessoa se manifestando. A pessoa realmente querendo, sim, voltar para a sua vida, tá? Por que eu falo isso? A carta Ais de Ouro fala de uma nova oportunidade, tá? De um desejo realizado. O que você, consulente, que está vendo esse vídeo agora, quer, vai acontecer. Não é ilusão da sua parte. Essa situação que você tanto quer, sim, você vai realizar. A vez de uma solidez, a vez de aqui uma manifestação, o universo manifestando o seu desejo neste atual momento. Que é de ter um relacionamento sério com a pessoa que você trouxe para a mesa de julho. Basta você ser positivo ou positiva, que você vai atrair momentos positivos, tá bom? Só que eu vejo também, tá? Você muito positiva ou positivo para conhecer novas pessoas também, tá? Apesar de você ter trago uma pessoa para cá, aqui sai também a oportunidade de você conhecer novas pessoas. Mas o importante é que você vai conseguir, sim, botar os seus planos em prática, tá? E isso eu posso te garantir. Voltando ao tema, essa pessoa vai, sim, pensar em você neste sábado e domingo com uma energia de equilíbrio, tá? E a carta Ais de Ouro vem falando que você vai ter sorte sobre essa situação. E que vocês vão, sim, viver aí momentos de muito equilíbrio juntos, tá, gente? Você, essa pessoa aí, vou falar que nem um amigo meu, babado. Ai, ai. Canal Enigma do Oriente é um canal que não temos preconceito com nada, com religião, com opções sexuais. Aqui o importante para mim é ser feliz, tá, gente? É o que vale. Falo para você aqui, ó. Você, essa pessoa, vão ter, sim, um recomeço. Vai ter uma colheita. Essa pessoa vai pensar em você com uma vontade de ter você novamente, tá? E essa pessoa vai, sim, pensar em você com vontade de colocar os planos em prática. O que seria isso? Se essa pessoa tem a pretensão de voltar para a sua vida, ela vai colocar isso em prática, porque ela está desejando muito isso. Independente se você vai querer ou não, ela vai colocar em prática e vai tentar, tá? Porque eu vejo que essa pessoa aqui, ó, o fato dela estar muito tempo parada sem fazer nada, deixa ela em total aflição, tá? Ela sabe que tem que escolher uma direção, e vejo que, sim, ela vai escolher essa direção para ter um triunfo glorioso, para que ela possa ter êxito no que ela quer. Por quê? Porque essa pessoa tem realmente medo de te perder para sempre. Vejo que a relação de vocês é uma relação de outras vidas, eu vejo movimentações e decisões sendo tomadas pela pessoa que você quer. Esse sábado, esse domingo, ela vai se recolher e vai pensar demais em tomar uma decisão. Por quê? O mundo dela, onde ela está, está caindo na cabeça dela. A pessoa não está feliz, tá? E vejo que coisas inesperadas vão acontecer para reaproximar vocês. Essa pessoa tem um sentimento grande por você. Pode ter certeza que você vai ter um novo ciclo com essa pessoa. Existe amor, existe admiração, existe aqui todo um sentimento de ternura, todo um sentimento de alegria, todo um sentimento de dedicação. Essa pessoa pensará em você também com muito desejo, tá, gente? Muito desejo de se comunicar e, de novo, desejo de renovar as coisas. Essa pessoa quer ter sucesso com você e ela tem um entendimento que é chegada a hora de vocês sentarem e conversarem, para que vocês possam, sim, através dessa conversa, colher os frutos que vocês querem para a vida de vocês. Essa pessoa hoje, ela vibra o racional, ela vibra o desejo, ela vibra uma vontade de acertar a vida dela e você, ela tem a ciência que faz parte da vida dela. Por isso que eu vejo aqui notícias chegando em relação a essa pessoa, notícias que vão trazer para você uma estabilidade, aonde você vai ter realmente um equilíbrio emocional tão grande, uma felicidade tão grande, tá? Aonde você vai pensar, sim, na reconciliação, tá? E com isso vocês, com certeza, vocês vão celebrar muito se você e essa pessoa voltarem. Na carta 4 de Paus, há uma carta que no tarô, ela fala de estabilidade, fala de felicidade e fala de celebrações, tá? Ou seja, você e essa pessoa vão estar celebrando logo, logo, uma harmonia. Por quê? Porque eu vejo aqui que vocês estão no caminho certo. Eu vejo que vocês vão se unir um ao outro para realizar o mesmo desejo que vocês mais querem. É uma tiragem muito bonita porque ela vem realmente falando de uma harmonia total na sua vida. Sua vida vai entrar agora num período onde as coisas não vão ficar batendo na trave, aquela energia do quase, lembra? Muitas pessoas que escolheram essa opção aqui, sempre que está para acontecer uma coisa, sempre que você está quase conseguindo, você vai e trava aí tudo. Agora não. Nossa Senhora Aparecida vem aqui dizendo para você que a energia do quase está saindo da sua vida. Agora você vai materializar tudo que assim você desejar, tá bom? Então, coloque um vivo imenso para a Nossa Senhora Aparecida, coloque um coração maravilhoso porque ela merece. Qual o recado dos anjos para você? É seguro para você amar. Abra o seu coração para dar e receber a maior energia do mundo, que é o amor, né? Química. Há uma forte atração magnética na relação de você e essa pessoa. Sensacional essa leitura, conduzida aqui pela energia da Nossa Senhora Aparecida. Por isso que agora eu falo, se você quer colocar o nomezinho aí, coloque o nomezinho para a Nossa Senhora Aparecida, coloque o nome das pessoas que você ama, compartilhe esse vídeo para que chegue até mais pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir uma tiragem dessa, com uma energia de resolução, com uma energia de esperança, tá bom? E você já sabe, se por um acaso não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Está sempre na descrição do vídeo, mas eu vou falar. É o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Esse é o canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente. É um canal totalmente diferente dos outros, mas tem muito canal bom aí, tá bom, pessoal? Quero mandar alô agora para Maqueila Santos, mandar alô para Ana Letícia, Sebastiana Santos, Paulo Monteiro, Viviane Rocha, Adriana Celestino, Ecleide Araújo, Patrícia, Renata Morita, Renata Morita, mais quem, mais quem? Dalva Aparecida, Silvana Lorca, Silvana Lorca, Sônia Pontes, Agamenon Soares e Elizabeth. Canal Enigma do Oriente, gente. É o canal que manda alô para você. Olha isso. Aonde você vai encontrar isso? Só aqui mesmo, com a gente. Quero mandar alô para minhas amigas, meus amigos de Portugal, pessoal de Londres, o pessoal da França, o pessoal do Japão, também participando, México, Angola, o pessoal da Angola também, o pessoal da Suíça, Suécia, Estados Unidos, alô Tati dos Estados Unidos, aquele beijo, pessoal também, da onde, da onde, da onde? Pessoal de Pernambuco, Maranhão, Recife, Acre, Manaus, Bahia, Grande Bahia, São Paulo, Limpeza no canal, pessoal também do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, alô Tocila do Flamengo, aquele abraço, é isso aí, Davi Luiz chegando no meu Mengão, É, quero mandar um grande abraço também, tá? Para todas as pessoas que fazem desse canal, grande sucesso. Alô, Volta Redonda, São Paulo, quero mandar alô para o Pai Rafael, gente, lá de Presidente Prudente, tá? Quem não conhece o Pai Rafael, o homem joga busos de uma maneira, maravilhosa, Pai Rafael, lá de Presidente Prudente, mandar alô para o Will, e esse é o canal Enigma do Oriente, opção 2, Santa Bárbara, será que essa pessoa vai pensar, em você, nesse sábado, nesse domingo? Para quem escolheu a opção 2, Santa Bárbara já teve, algum tipo de relacionamento com essa pessoa, mentaliza aí, por favor, tá? Mentaliza aí, por favor, a opção número 2, a opção da nossa querida e poderosa, Santa Bárbara, tá bom? Eu amo muito a Santa Bárbara, porque ela representa a minha mãe, na Umbanda, né? Que é a minha mãe, Yansã, dona dos ventos, dona dos raios, a Yansã muda as coisas assim, ó, gente, não está lá de dedo, fé é tudo, tenha fé, acredite, que você pode mudar a sua realidade, você vai mudar, gente, eu falo por mim, para quem não sabe, eu cresci sozinho, morei na rua, é muito louco a minha história, entendeu? E hoje eu ajudo muitas pessoas, é muito louco, né? Cara, manda um alô para o Carlinho Vidente, nosso projeto aí, de distribuir cesta básica aí, tá? Manda um alô também para o Willian Girassol, pessoa que eu gosto muito, respeito muito, e vamos que vamos, opção 2, Santa Bárbara, se essa pessoa vai pensar em você, neste sábado, neste domingo, você que já teve algum tipo, de relacionamento com essa pessoa, sim, pessoal, a pessoa vai pensar sim, vai pensar com uma energia, até meio obsessiva, o porquê isso, Igor? A carta do diabo, é uma carta que fala, que essa pessoa já tem, tem um apego muito grande, a você ainda, tem muito apego, tem muito ciúme, tem muito desejo, a pessoa não consegue te esquecer, e o apego dela é tão forte, que ela vai se comunicar com você, ela não aguenta, ela não está aguentando mais, os pensamentos em você, são pensamentos muito fortes, são pensamentos que estão, deixando essa pessoa, louca, né? Essa pessoa realmente, ela está obcecada por você, está obcecada para voltar, para os seus caminhos, tá? Essa pessoa tem muito desejo, tem muito tesão, tem muita vontade, de assim estar com você. Veja essa pessoa te procurando, te trazendo algum tipo, de notícia inesperada, tá? A maldizinha inesperada, que vai trazer um reviravolta, na sua vida. E nesse sábado, nesse domingo, ela vai pensar em você sim, com uma energia de resolução, com uma energia de ofertar estabilidade, com uma energia de fazer, o que ela já está pensando, há muito tempo, e não teve coragem ainda. Eu vejo que essa pessoa aqui, gente, vejo ela se dedicando muito a uma coisa que ela já vem planejando. O que ela vem planejando? Retornar para a sua vida. Se dedicar a você. Se dedicar ao que ela mais quer. E no momento que ela mais quer, é voltar para quem ela ama, para quem ela tem saudades, ciúmes, para quem ela tem uma vontade de estar juntos. Muitas pessoas aqui estão fazendo uma puxada para essa pessoa. Minhas macumberia de plantão estão fazendo alguma coisa aí sim. Por quê? Porque essa pessoa só está com você na mente. E é por isso que essa pessoa está procurando ter notícias suas, procurando saber o que você está fazendo. Essa pessoa, ela quer saber tudo o que você está fazendo. Em vez de ela criando uma oportunidade para vir até você, por quê? o amor está conseguindo enxergar que ainda te ama e que você faz falta na vida dela. E eu vejo essa pessoa resolvendo um problema para poder vir até você. Se ela está com alguém, ela vai se separar. Vai se preparar porque ela só está ouvindo você na mente dela. Tem muito amor aqui e parece que esse amor está ressurgindo. Vejo aqui ela de novo mandando notícias para você. duas cartas falando, três cartas falando de notícias, tá? Vai chegar a notícia dessa pessoa para você. E a notícia tem a ver com reconciliação, tem a ver com quebra de orgulho, tem a ver com uma oportunidade. As de espada. Essa pessoa tomando atitude, sim, para ter um reinício com você. Com muita clareza, com muita responsabilidade, com muita vontade. Essa pessoa vem para ter uma conversa franca com você para que vocês possam, sim, solucionar qualquer tipo de problema que faça vocês ficarem longe um do outro. A verdade vindo à luz. Essa pessoa entendendo que para ser feliz, ela tem que estar ao seu lado. E a verdade está vindo à luz. Por que a verdade está vindo à luz? Ela tem o arrependimento de ter saído da sua vida, tá? E ela vai se render ao que ela está sentindo porque ela tem medo de te perder de vez, está passando por uma situação que está sendo um sacrifício, tá? E ela vai, sim, te dar uma vitória por rendição. Ou seja, você vai vencer depois de muita luta. O que você quer dessa pessoa, você vai ter. Mandaram te falar isso aqui. Essa pessoa e você vão ter sucesso, uma estabilidade, uma superação e uma relação que você teve com essa pessoa que não foi muito boa. Vocês vão superar, vocês vão transformar essa energia e o amor vai florescer. Em vez de, sim, vocês trabalham no lado a lado para construir uma vida onde vocês vão ser muito felizes com essa pessoa. Aí vai ter gente que vai dizer, eu não quero. Você não quer, mas o jogo não é só para você. Os jogos são para milhares de pessoas e aqui tem muitas pessoas que querem. Portanto, se você não quer, a tiragem não é para você. Faça uma tiragem com a sua energia. Papum! Falei, hein? Salve Santa Bárbara. Tá vendo? Eu falei que eu sou filho de Ansan. Filho de Ansan é assim, é papum. Recado dos anjos para você. Dê uma chance a esse relacionamento. Trabalhe a sua parceria. Essa pessoa vem para você. Confia. Sua situação exige a fé. Pessoal, é aquilo que eu falo. Se você for positivo, se você tiver fé, se você manifestar, esse sentimento maravilhoso que é a fé, é o amor, você vai conseguir tudo na sua vida. Sem amor, não conseguimos nada. Aprenda. Tá na hora de você ser feliz. Tá bom? Essa foi a opção 2 da Santa Bárbara. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está na descrição do vídeo, mas é o 2199-703-7548. fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá? Deixe o seu nome aí na corrente de oração para Santa Bárbara. Bote o nome das pessoas que você gosta. Crie um elo com a espiritualidade para que você possa ser atendido com mais rapidez, tá bom? Compartilhe esse vídeo para as pessoas que realmente precisam. Não é vergonha nenhuma você compartilhar o vídeo. Pelo contrário, você está mostrando nobreza, porque é uma troca de energia. Você se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo, porque todo dia você está sendo agraciado ou agraciada com energia. Muita gente está tendo direção depois que conheceu o canal. Eu conheço gente aqui que assiste e se dá, gente. E realmente, graças aos guias, graças a Deus, estão bem hoje, tá? Quero mandá-lo agora para Mar... Para quem? Marise Borges, Joaquim da Silva, Elisabeth Amaral, Lília Caetano, Senira Grubet, mas quem? Mari Estrela, Simone Silva, Edilson Mendes, Rosa Maria, Ana Paula, Carol Estrela, que está sempre aí, Mari Angel, Coração e Palavra de Deus, bonito, e Cristina Ribeiro, Kelvin Trindades, todas essas pessoas estão aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Inclusive, as pessoas também que moram aonde? Sabe aonde? Em Rondônia, que moram em Cuiabá, que moram em Goiás, Goiânia, que moram também em Volta Redonda, que moram no Espírito Santo, as pessoas também que estão ligadinhas, sabe da onde? Lá de Pernambuco, muita gente, pessoal de Santos também, deixa aí sua cidade aí para ser lembrada aqui no canal, coloque aí, por favor, são muitas cidades, tá pessoal? Muita gente. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima, tá? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa nova, uma amizade nova, uma amizade antiga. Ontem no vídeo, para uma pessoa que escolheu uma opção dessa aqui, que não tinha nada com a pessoa, eu falei que a pessoa estava traindo ela, aí a pessoa escreveu, mas se eu não tive nada, como é que ela está me traindo? O meu querido, minha querida, preste atenção, para atrair uma pessoa, você não precisa ter alguma coisa com a pessoa, atrair, você pode trair uma pessoa só em pensamento, independente do que você seja ou não para a pessoa, entendeu? Quando fala em traição, a pessoa pensa só em sexo, entendeu? E as pessoas inteligentes geralmente não vejam, não vejam as coisas apenas de um lado. Então, antes de escrever besteira, abra sua mente, tenha um pouco mais de inteligência. Fala o mesmo, gente. Quem escreve o que não quer, ouve o que não quer. Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, opção 3, Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Mentaliza aí, opção 3, Nossa Senhora de Fátima, vamos ver aqui, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Bom, pessoal, para você que nunca teve nada com essa pessoinha aí, tá? Se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Pessoal, a pessoa vai pensar sim, tá? Vai pensar na distância que vocês estão, porque a pessoa gostaria de estar perto. Ah, Igor, a gente está perto, então a distância mesmo, emocional. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa em ter uma nova oportunidade na vida dela, ela pensa em ter uma mudança na vida dela. e essa pessoa aqui, ela está entendendo que você tem uma importância muito forte na vida dela. Por isso, eu vejo ela se movimentando, se permitindo a demonstrar mais o sentimento dela por você, porque essa pessoa sim, gosta de você, tá? Tem sentimento sim, tá? E vejo ela com uma conexão muito forte com você de outras vidas. Eu vejo vitórias para você, essa pessoa. Ela vai pensar em você com uma energia de um amor retribuído. Essa pessoa está realmente querendo sim, agora, se permitir a vivenciar um relacionamento. Eu vejo favorecimento para vocês terem uma conquista com essa pessoa no lado amoroso. Eu vejo aqui muitas pessoas aqui conseguindo com essa pessoa ter um relacionamento, ter uma estabilidade. As coisas estão devagar, vai dar um reviravolta, essa pessoa vai vir ofertando uma estabilidade para você que ela já planeja, ela vai vir demonstrando o que ela quer, o que ela sente, e isso vai te passar uma segurança tão grande, tá? Vai começar a partir desse final de semana, porque ela já está pensando muito nisso. A carta do sol, uma das melhores cartas do tarô, e ela fala de alegrias, fala de energia, fala de amor, tá? Essa pessoa vai se permitir fazer isso, por quê? Ela sabe que não pode perder muito tempo, porque senão ela pode te perder, que você não vai ficar estacionada esperando ela se decidir. Por isso eu vejo sim que você vai ter uma vitória com essa pessoa, e o amor que vocês estão sentindo sim vai prevalecer. Veja essa pessoa tomando uma atitude, conversando com você, e depois dessa conversa franca que vocês vão ter, essa pessoa planejando várias coisas em relação a você. A verdade vem à luz, essa pessoa sabe que gosta de você, e ela vai se permitir viver esse relacionamento com você, tá? Vai ser um relacionamento que vai despertar muitos olhares dos outros, tá? Não dê ideia a ninguém, corra atrás da sua felicidade. Recado dos anjos pra você, ó. É seguro pra você amar, estenda a sua energia alegre pra essa pessoa. Sempre seja alegre, sempre tenha leveza, sempre tenha tranquilidade pra lidar com essa pessoa. Essa pessoa não gosta de cobrança, e não gosta de muito mimimi. Essa pessoa, ela gosta de viver a vida e aproveitar ao máximo o que ela deseja. Mimimi, ela já passou por muito e no passado ela não quer mais. Mas você, essa pessoa que você trouxe pra mesa, vocês vão ter, sim, um relacionamento. Opção 3 da Nossa Senhora de Fátima. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem, tá? Com a sua energia. O WhatsApp está na descrição do vídeo, mas é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Pessoal da Opção 3 aqui da Nossa Senhora de Fátima, deixe o seu nome com o seu propósito, deixe o nome das pessoas que você gosta para que, assim, a Nossa Senhora de Fátima possa realmente trabalhar ao seu favor com a energia maravilhosa dela. Quero mandar um alô agora para Eliane Souza, para Joanjo, para Maria Mery, quero mandar um alô para Amanda Beatriz, Renata Morita, para quem, para quem? Betânia, Betânia, Betânia Gonçalves, Ana Letícia, Tainara Gleide, Graziele Alves, Carlos Maciel, e, 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 mais quem? Nalva Santos, canal Enigma do Oriente, pessoal, é o canal que mais cresce. Participe da nossa promoção, hein, pessoal, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, hein? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção quatro, Santa Catarina. Para você que gosta da Santa Catarina, mentaliza aí. Opção quatro, são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, tá? Vamos ver a energia desse pensamento. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Viva Santa Catarina! Deixe o seu nome aqui para Santa Catarina nos comentários aí. Deixe o nome das pessoas que você gosta. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como vai pensar, tá bom? É uma pessoa que você está conhecendo agora, você está bem animada. Vamos ver? Qual a energia desses pensamentos, hein? Será que vai? Será que vai? Será que não vai? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Já sai no automático. Eu já durmo falando isso, gente. Esses dias minha mãe me ligando, aí eu peguei o telefone, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, vamos lá, olha só, opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Sim, vai pensar sim. Vai pensar com muitos sentimentos, tá? Vai pensar com um emocional muito forte em você. Até porque ela pensa muito em você. Aqui não é nem nesse sábado, nesse domingo. Ela pensa em você sempre. Por quê? Essa pessoa aqui tem o desejo, sim, de ter um relacionamento com você, de viver momentos felizes ao seu lado. É uma pessoa que ela aprecia muito o modo de você agir com ela, a amizade que você demonstra, o carinho, a dedicação. E vejo, sim, que vocês logo vão estar celebrando um relacionamento, porque existe muito amor aqui. A pessoa acha você uma pessoa maravilhosa, uma pessoa encantadora. Ela, quando para para pensar em você, pensa com uma energia de amor muito forte. E eu vejo que vocês vão ter um relacionamento com essa pessoa, sim, com muita sorte, com uma oportunidade maravilhosa de você realizar todos os seus desejos, tá? Não é ilusão. Você está prestes a viver um relacionamento muito sério com essa pessoa. A pessoa tem um carinho maravilhoso por você, tem uma manifestação muito forte de carinho. Eu vejo aqui a verdade vir na luz, tendo uma conversa entre vocês. a pessoa tomando atitude porque você é o mundo para essa pessoa, você é tudo de bom. Você representa a felicidade, você representa a conexão de vidas passadas, né? A conexão do amor com ela. Vejo uma nova oportunidade para essa pessoa que a vida está dando para ela e você é o objetivo dessa pessoa, tá? Eu vejo ela superando qualquer tipo de obstáculo para estar com você e complicidade total. Você e essa pessoa foram feitos um para o outro. as coisas estão um pouco paradas, mas vão realmente deslanchar agora. Eu vejo essa pessoa por medo de te perder equilibrando a situação e demonstrando sentimentos que tem por você que são sentimentos muito fortes. Eu esqueci o recadinho dos anjos, vou pegar aqui. Você e essa pessoa vão ter um relacionamento do número 4 aqui. Essa pessoa realmente está na sua e nesse sábado, nesse domingo vai pensar muito forte em você. Vamos lá? Confie. A situação exige que você tenha fé. E aqui, preste atenção, os sinais estão sendo dados. Essa pessoa e você vão ter um relacionamento. Pode acreditar, não duvide não. Oxe, não duvide não porque essa pessoa é sua. esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome para a corrente de oração da Santa Catarina. Dê de já o desejo para você infinitas bênçãos que todos os guias, todos os orixás possam realmente trazer muita felicidade na sua vida e que você possa ser um ser humano incrível que você já é. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Você está no canal Enigma do Oriente.